Saudações alvinegras para você ligado aqui no canal Galutube Estamos batendo a meta para o sorteio da camisa oficial Chegando a 20 mil inscritos Então você que não faz parte, já se inscreva no canal Deixe o seu like no vídeo E ative o sininho para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético em primeira mão Pessoal, hoje tem notícia aí do Keno O Atlético entrou na briga definitivamente com o Palmeiras E um jogador do Atlético interessa ao Pirâmides do Egito Então vem comigo que eu vou te atualizar sobre o mercado da bola do Galo Em notícia do jornalista Jorge Nicola O Atlético procurou o agente do jogador Keno Que era do Palmeiras, que hoje se encontra no Pirâmides Velocista de muita velocidade Esse corre mesmo Esse não é igual o Bolt, que está de saída pelo Fluminense Talvez, mas esse corre demais da conta E o Rui Costa já tentou levar ele para a Chapecoense em 2017 Quando ele estava no Santa Cruz O Palmeiras acabou vencendo a disputa com a Chapecoense Acabou ficando com o jogador E vendeu o jogador por 11 milhões de euros ou dólares, se não me engano Para o Pirâmides O Pirâmides dispensou vários brasileiros que jogavam lá Inclusive o técnico Alberto Valentim Que chegou a treinar o Pirâmides por um curto período Teve problemas E ele saiu do time egípcio E o Atlético entrou na briga Só que não tem dinheiro, galera O Atlético não tem os 10 milhões de dólares Que o Pirâmides quer Porém, o Atlético topou fazer um negócio Envolvendo jogadores do elenco alvinegro Para com o Pirâmides O Palmeiras tem dinheiro sim Mas esbarra nesse alto valor Porque o Palmeiras também não quer investir um valor tão alto Um jogador de 30 anos E o nome que o Pirâmides quer do Atlético e teria um interesse É o colombiano Tchará Jogador de 27 anos Que o Atlético pagou no ano passado 6 milhões de dólares Para fechar com ele A contratação mais cara da história até aqui Do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro E esse é um jogador que interessa ao Pirâmides Faltaria a outra parte Porque o Pirâmides quer 10 milhões O jogador custa em média 6 milhões Mas claro que o Atlético pretende também valorizar o jogador Já que agora a boa fase dele está voltando O jogador parece estar se adaptando ao estilo de jogo no Brasil E vem crescendo de produção com gols Como foi o último gol dele no último jogo do Atlético Então devemos aguardar mais notícias Tem essa disputa aí Palmeiras e Atlético Para trazer este jogador Eu gostaria de saber a sua opinião Quem para você é mais importante no elenco do Atlético? Você acha que o Tiara deve continuar? Você acha que o Tiara está realmente se adaptando ao Brasil? Ao estilo de jogo do Atlético? Vem crescendo de produção? Ou você acha que seria uma boa negociar o Tiara Mas contar com a ajuda aí Talvez de um investidor para trazer o Keno Ou outro jogador que poderia interessar aí ao Pirâmides? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Deixa aqui embaixo nos comentários Eu gostaria muito de saber Não se esqueça Você tem a meta de 20 mil inscritos Para o mês de junho Para aumentar sorteando uma camisa do Atlético Então você que não faz parte ainda Já se inscreve no canal Deixe o seu like no vídeo Compartilhe nas redes sociais Nos grupos de WhatsApp Para essa notícia chegar ao máximo de pessoas possíveis Eu conto com você E já vou te dando aquele abraço E volto logo mais aí No vídeo pré-jogo Para a gente falar sobre esse duelo decisivo Do Atlético amanhã contra o Santos Um abraço Do Atlético amanhã contra o Santos